É ter uma boa equipe. O segredo para se governar bem é ter caráter. O segredo para se governar bem é ter compromissos com o povo, em especial com aqueles mais humildes. E safarendo a minha cidade, a prefeita é minha mulher. Ela é uma dona de casa, mas que aprendeu comigo na vida pública a fazer política e se tornou prefeita e foi escolhida pela Fundação Getúlio Vargas a quarta melhor prefeita do Estado em gestão e a 82ª do Brasil em gestão. Eu quero que ela, na última posição, na próxima avaliação, daqui a um ano, a dois anos, ela seja a terceira, porque eu quero ver na primeira colocação um jovem prefeito de Petrópolis como o melhor prefeito em gestão do nosso Estado. E eu falo com muita tranquilidade, a gente pode ser capaz. Eu nunca fui secretário, nunca fui prefeito, sou presidente da Assembleia Legislativa que tem um orçamento duas vezes maior do que o orçamento do município de Petrópolis. Eu não tive as oportunidades que o Bernardo teve, não fiz faculdade, não concluí nem o primeiro grau. Mas eu tenho o que o Bernardo tem, o que o político precisa. Antes de diploma, o que o político precisa ter é vergonha na cara e cumprir o seu nome. E aqui eu tenho certeza que o nosso amigo Bernardo tem, eu só sinto, não vou ter que ter dois votos. Um certamente eu daria para a minha mulher, porque além de ser uma boa prefeita, dorme comigo todo sujinho. E o outro voto, com certeza, se eu tivesse dois, eu daria para o meu amigo Bernardo Ross. Eu leio a Bernardo Ross e Marcos Diniz, meu querido Marcos Diniz, não fique com ciúme. Você pode ter todos os votos de Petrópolis, não tem problema. Mas uma coisa você não vai ter sozinho, você não vai ter sozinho o privilégio de trazer recursos para essa cidade, porque eu e você vamos trazer aqui para ajudar Bernardo Ross. Grande abraço e beijo a Bossa.